Começou a chover forte. Rosa e Taúa se aconchegaram ao colo do pai. Chuva, dizia Trenel, chuva que papai do céu manda para molhar a casa de garotinho e de garotinha. O colo ficou mais macio. Às vezes não era colo, era janela. Janela de se ver a chuva, chuva que papai do céu mandava, e ainda manda. A República de Madeira, quando mandada por seu Sandoval e Dona Bibi, foi uma extensão da casa e da vida de Trenel, de Dona Reis e de tantos outros. Ali moravam os principais integrantes do Grêmio Porto Velhense, do Bloco dos Difuntos, do Campinho do Dom Bosco e de outras histórias que não sei contar. Ficava perto da padaria Caravela, e não distante do terreiro de Santa Bárbara, onde Rosa e Taúa gostavam de ir, de dia, brincar lá de esconde-esconde, e de noite, observar de fora os trabalhos do centro, no misto de medo e fascínio. Na República de seu Sandoval e Dona Bibi, se cozinhava muito peixe, se tocava muito samba, se respirava futebol. E os integrantes do Boi Bumbá iam lá também. O boi passava no terreno do Dom Bosco. Taú e os amigos paravam o futebol e assistiam um boi colorido cruzar o terreno rumo à mata do bairro vizinho. Meia hora depois, passavam os vaqueiros coloridos à procura do boi. Havia muita vida na casa de seu Sandoval e Dona Bibi. Certificado de reconhecimento ao pioneirismo. Carlos José dos Reis, você orgulha a nossa terra e a de todos nós. Foram tantas as lutas que pioneiros como você fizeram para que Giparaná fosse construída. Por sua atuação na comunidade, lhe é concedido o reconhecimento público. No dia 24 de fevereiro de 2021, realizou-se a live de lançamento do livro Chuva para Molhar a Casa de Trenel e Dona Reis, autoria de Carlos Reis e contemplado pela Lei Aldeblan, edital nº 86, seja o CELCODEC, governo do estado de Rondônia. Mais de 1.300 exemplares do livro lançado estão sendo distribuídos gratuitamente as bibliotecas escolares públicas municipais, estaduais e federais dos municípios de Porto Velho e de Giparaná, além de algumas instituições públicas. Esse workshop, que faz parte do mesmo projeto, não se restringe ao livro, nem aos personagens centrais, os pioneiros Trenel e Dona Reis. Esse workshop é uma homenagem a todos os pioneiros amazônicos, seja os que já desencarnaram, sejam os que ainda vivem nesse planeta, sejam aqueles que ainda estão por vir. Afinal, sempre será muito importante o registro de suas histórias, de suas memórias. Somente assim, conheceremos melhor o nosso passado, entenderemos melhor o nosso presente e projetaremos melhor o nosso futuro. Todos nós somos seres históricos. Todos nós trazemos em si a história dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e os que vieram antes. Todos nós somos influenciados pelo passado e influenciamos o futuro, o nosso e de tantas pessoas. Assim, repito aqui o que um dia eu aprendi. Nós somos o fruto do passado e a semente do futuro. E já que somos assim, um dos pontos principais que devemos levar em consideração é o registro da história dos nossos pioneiros. Porque a história de um pioneiro não reflete apenas em sua família, em seus parentes mais próximos. A história se reflete em todo um contexto de uma cidade e nos desdobramentos dessas histórias. Da origem à atualidade. Quando eu falo de pioneiros, estou falando de qualquer pioneiro, de todas as épocas, inclusive das épocas que ainda virão. Pioneiros de todos os cantos desse planeta chamado Terra. Entretanto, nesse workshop, homenageamos os pioneiros amazônicos, a importância do registro de suas histórias. É casa santa onde Deus fez a morada, aonde mora o calesbento e a hosta consagrada. Dona Reis gostava de ouvir as historinhas narradas na hora do almoço. Rádio Caiari, Porto Velho, Rondônia. A preferida de Taúa e Rosa era o macaco e a velha. Uma velha muito velha, chamada Peripe Velha. Tinha um lindo bananal no fundo do seu quintal. Mas o macaco Simão, que era um macaco ladrão, roubava todos os dias as bananas que havia. A preferida de Dona Reis era a de São Tarcísio, um mártir da igreja dos primeiros séculos, vítima da perseguição do imperador. Doze anos e o pão sagrado a mártires. Coroinha do Papa Pio X II. E por gostar do nome do protagonista, decidiu colocar o nome do novo filho de Tarcísio. E assim se fez por quase toda a gravidez. E assim se faria por toda a vida. Não fosse o caso do juiz. Qual o nome do meu sobrinho? Perguntou o irmão do futuro pai. Tarcísio. Tarcísio? Tarcísio. É o nome do santo, da história da Caiari. Tarcísio? Tarcísio. Tarcísio? Sim, Tarcísio. Não, Tarcísio não. Tarcísio é o nome do juiz. Do juiz ladrão que roubou do motoclube. Foi por isso que o motoclube perdeu o domingo. O juiz roubou para o ferroviário. Trenel, meu irmão. O nome do juiz ladrão é Tarcísio. Então, o nome da criança não será Tarcísio. Não quero o nome de juiz ladrão em meu filho. Foi por culpa dele que o motoclube perdeu. Assim, em novembro, nasceu José Carlos. Não, aí sim. Aí ele conheceu. Depois aí, depois falou com a mãe, né? E pedi permissão do pai também. Aí nós moramos até casados. Isso foi quando? Ixi, meu Deus do céu. Nem me lembro que ano foi. Janeiro, 60. Isso foi de janeiro. 29 de janeiro. 60, né? É isso mesmo. 1960. A palavra não, assim mesmo, toda em maiúscula, existia no vocabulário de Trenel e Dona Reis. No entanto, geralmente era substituída por Pode tirar o cavalinho da chuva. Aos que andavam tropeçando em mesas, cadeiras, objetos diversos, diziam os pais, tem pé de gancho. Quando um filho dizia estar com fome, Dona Reis não resistia. Tá com fome? Come um homem. Quer mais? Come um rapaz. Dona Reis, referindo-se ao papo que Trenel quando saía ou quando voltava, ia parando para conversar ou visitar amigos, declarou, Teu pai é um tronco descendo madeira, vai parando em cada barranco. Trenel gostava das coisas dando certo, ou que se acreditasse que dariam certo. Momentos em que soltava um joinha chuar. Dona Reis dizia que o avô de Itaú e Rosa falava aos outros e aos de casa, quando a refeição ou o lanche era simples. Solange gostava das expressões e criou uma quando andavam em filas. Quem vai na frente come a bosta do tenente, quem vai atrás come a bosta do rapaz, quem vai na frente come a bosta do tenente, quem vai atrás come a bosta do rapaz. Por isso Solange não ficava nem na frente, nem no final da fila. Questionada uma vez, quando ia no meio da fila, saiu com essa. Quem vai no meio, leva Nossa Senhora no peito. Não rimou. Ainda que a duração desse vídeo fosse superior a 24 horas, seria impossível nomear e muito menos colocar a história dos pioneiros que contribuíram para a Amazônia. Aqui serão representados por dois pioneiros. Dona Angelita, que nos próximos meses completará 90 anos de idade. E Dona Reis, que nesse ano de 2021, completou 80 anos. A leitura dos atores é do livro Chuva para Molhar a Casa de Trenal e Dona Reis, de Carlos Reis, que fala de histórias do pioneirismo amazônico. Personagens como Dona Anitta, Dona Severina, Seu Sandoval, Dona Bibi, Marilande, Janjão, Pai de Filinto, Pai de Oscar e tantos outros. Feroz como Dona Anitta, somente a Dona Severina, que morou na casa onde Marilande morava e namorava Janjão. Dona Severina, vózinha meio surda, tinha uma tesoura fatal. Se pegasse uma bola de plástico no quintal dela, a cortava toda em tiras e a devolvia ao dono. Rosa e Taúa foram duas de suas vítimas. Certa vez, Dona Reis conversava com Dona Severina. Taúa ficou pensando, como será que Dona Severina escuta se é quase surda? Concluiu que a velha ouvia bem se gritassem para ela. Se falassem normalmente, ela escutaria quase nada, muito pouco, como um sussurro. Pensava e falou sussurrando, Dona Severina. A velha virou para Taúa, olhos nos olhos. Taúa se assustou e baixou a cabeça. Desconfiou que Dona Severina não era tão surda quanto falavam. Em 71. Cheguei aqui em 71. Aí nós vinha de Mato Grosso, andamos cinco dias com cinco noites em cima de um pau de arara. Seis famílias, uma com seis filhos, outra com oito filhos, outra com dez que nem eu, eu tinha dez. Aí viajando, chegamos naquela serra do... de Cuiabá, era dois buracos, um por lá do outro, só o barrancão, meus filhos de Deus. Para a gente passar, tinha que esperar um carro, para o outro passar, para não bater um no outro, para não morrer todo mundo. Aí tinha uma menina, uma senhora, que ela era... Ela era crente, evangélica, diz a palavra. Aí a menina dela deu uma dor de barriga, medonha, e ela dizia, meu Deus, Deus não vai deixar minha filha se cagar aqui dentro, não. Aqui não, Deus, aqui dentro, não. Aí não teve jeito, ela pegou a bundinha da bichinha, foi assim para fora, e o caminhão correria, a bichinha fazendo cocô. E nós viajamos. Quando nós chegamos em Vilena, não tinha nada. A rodoviária era de coberta de teia, mas rodeada de lona. Tinha um ranchinho. Vamos para Pimenta Buena. Cheguei para Pimenta Buena, era pior. A rodoviária era do mesmo jeitinho, e não tinha nada. Vamos para Riozinho. Cheguei em Riozinho, só tinha índio, pelado, correndo naquela rua. Agora vamos para a cidade de Cacoal. Cheguei em Cacoal, tinha o baesporte, e um hotel de uma dona Maria. Pernambucana, o resto era os ranchinhos que as pessoas compravam as datas e estava ali debaixo para poder fazer as casas. Viemos para o Pelagegue. Pelagegue tinha aquele posto que ainda hoje tem na BR, não tem aquele posto na BR? Tinha aquele posto e as rodoviárias eram no mesmo lugar que era, mas era coberta de teia e cercada de lona, não tinha ninguém. Aí viemos para cá. Vamos para a Vila de Rondônia. Falei, meu Deus, glória a Deus, vou chegar na Vila de Rondônia agora. Meu filho, quando eu cheguei na Vila de Rondônia, que eu desci ali, de lá de lá da ponte, não tem uma lagoa d'água ali, desse lado? A lagoa d'água ali tinha um rancho, era cercadinho de pai de coqueiro, e coberta de pai de coqueiro. Nós acampou ali, essas seis famílias ali naquele canto. Aí eu comecei a chorar, aí eu comecei a ficar desatinada. Aí o motorista me pegava e dizia, não, dona Angelita, a senhora era que mais estava vindo a Lega, agora a senhora desaconsuou. Falei, não, Zeca, mas tudo vai dar certo. Aí nós fiquemos. Aí meu velho foi ali no Jotão, tinha aquele posto, depois do posto, tinha, bem na esquina de lá, tinha um hotel de uma, pernambucano também, fazia uma comidinha para o povo, quando chegava ali, e um senhor fazia uma casa do lado de lá, assim, na outra esquina, assim. Ele fez a casa para apanhar um bolicho. Aí meu velho contou a situação para ele, ele disse, não, eu alugo o salão para o senhor por uns dias. Eu me lembro, aí ele alugou o salão para nós, e nós entramos lá dentro. Um pouco iria. Ele pegou o jipe e foi fazer uma viagem para um homem. Chegou lá em casa, conhecido nosso, veio de lá do sul. É, Zé Leandro, vamos com nós, para levar eu lá em Ouro Preto, porque eu estou com oi, vou casar com a viúva rica, estou com oi fechado e oi está aberto. Meu velho foi levar ele lá, o jipe endureceu a primeira cruva que tinha antigamente, que diz que era feio também ali, né? Eu não sei que eu não fui naquele tempo, eu não fui para ali não, mas a cruva era feia. Endureceu, ele caiu lá dentro do rio. O velho morreu. Estava o oi aberto e o outro fechado, aí fechou o outro. Morreu. Descascava o abacaxi, separava as fatias grossas, cortava a fruta em rodelas e distribuía à família. As fatias grossas traziam sempre um pouco de carne da fruta. Colocava as fatias em um balde plástico, minuciosamente lavado. Colocava água no balde, muita água. O balde plástico era o mais indicado, pois o panelão solta alumínio. Pegava pequenos tecidos, fazia umas trouxinhas com farinha e chamava as trouxinhas de bonecas. Colocava as bonecas na água, com abacaxi e outros ingredientes, cravinho, pão, erva doce e, claro, a mangarataya. Depois, fechava o balde com tecido. Dona Rei esperava um dia, esperava mais um dia. esperava mais outro meio-dia e os ingredientes lá, fermentando, até que retirava o tecido, retirava as bonecas, coava a bebida e servia à família e aos visitantes. Porto Velho foi o seguinte, eu morava com... meu pai arrumou, depois que minha mãe morreu, uma mulher, né? aí, então, era minha madrasta. Então, devido muitas, muitas coisas que ela fazia com a gente, ela atravessava o Rio Madeira para ir para as festas, aí ficava só eu e a outra pequenininha, duas meninas pequenas, eu e a minha irmã, né? Aí a gente ficava naquele barracão altão ali, para descer a escada depois, para ir lá para baixo, de dia, né? para... aí depois o delegado, que era o seu Arruda, que já morreu, aí me pegou e me tomou, né? Me tomou dessa família. Aí me levou para casa do Capitão Ângelo, que é o meu pai de criação, que era, que já morreu também. Aí eu fui para lá, para lá e só saí quando casei. Fala em casamento, como é que a senhora conheceu o papai? Ixi, eu fui a tariga, trabalhava com o Tancredo, Porto Velho. São histórias que a gente não pode perder. Histórias de nossos pais, de nossos avós e dos que vieram antes deles. Registrar. Registrar de uma ou de várias formas a história desses pioneiros. Rondônia, estado onde se produziu esse workshop, embora possua muitos registros bibliográficos e audiovisuais, ainda carece de muitos, muitos, muitos outros registros de pioneiros, principalmente no interior do estado. O número ainda é errisório e esse workshop é uma pequena contribuição sobre a importância do registro da história dos pioneiros amazônicos. japonês trabalhar naquele hospital, que foi... era uma tristeza daquele homem. Eu findei brigando muito com aquele homem, briguei muito. Ele xingou uma amiga minha de relaxada e eu fui em cima dele e falei, chama eu. Duvido se tu é homem, que tu chama eu de relaxada. Tu sabe o quanto dói um homem chamar a mulher de outro de relaxada? O senhor sabe o quanto dói um homem chamar a mulher de outro relaxada? O senhor sabe o tanto que dói? Se eu gostaria que o meu marido ou o marido dela chamasse a sua mulher de relaxada? Tinha um hospital aqui... Não são uma parecida antigamente? Não sei se vocês lembram... Não são uma parecida. Aí o governo estava precisando de cinco enfermeiras para poder vir para o hospital que ia começar de novo a funcionar. Aí nós viemos, veio o Aldenice, a Nancy e mais uma que eu não estou lembrada do nome. Era o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Onde era o Hospital? Tinha um quinto bec, antigamente. Tinha um quinto bec e a Nancy Aparecida logo assim. Da seguinte forma, chegava, naquele tempo tinha muita briga, muita confusão, sabe? Então chegava gente às vezes atirado, gente já morrendo, já morto quase também, às vezes até morto. A gente só fazia carregar e botar na perda lá, dava banho, tirava a roupa todo dia dele, botava banho, aí a família dava roupinha limpinha, a gente mudava tudo. E assim eu passava a noite toda correndo, né? Porque naquele tempo era muita coisa mesmo, não dava para parar, né? Muita doença, muito tipo de... Que tipo de doença? É mais malária, hepatite. A senhora chegou a pegar alguma doença? Não, nunca, nunca peguei, nem até hoje nunca peguei nada. Foi Trenel que disse à esposa, apronte os meninos, hoje eles vão comigo à igreja. E Dona Rei, surpresa, não acostumada a ouvir que o esposo iria à igreja sem antes dela insistir. Como é? Apronte os meninos. Essa parte eu entendi, mas aonde vocês vão mesmo? A igreja. Jura? Por quê? Falei alguma coisa errada? Vou aprontar os meninos. Fomos de praxe, banhou, vestiu, perfumou as crianças. Saíram os quatro no meio da tarde, voltaram o início da noite. Mãe, adorei a igreja, é muito bom lá, muito animado, muito divertido. A gente come pipoca, chupa picolé e sobe num lugar assim e fica segurando numa grade. O pai segurou nossa irmã um tempão. Tem um montão de gente. Dona Rei só ia enumerando as citações dos filhos. Tem gente que fica gritando o tempo todo, mãe. Eu perguntei, por que fica gritando? O pai respondeu que estavam torcendo pelo motoclube. Dona Rei em silêncio. Tem um monte de gente lá, mãe, mas nem todo mundo torce pelo motoclube. Tem gente que torce contra o moto. O pai disse que eles torcem pelo Ipiranga. É muito legal lá na igreja, mãe. Dona Rei se afastou dos filhos, procurou o marido. Trenel, desde a pipoca, já havia se afastado. Eu estou na idade que eu estou. Estou com 89 anos, graças a Deus. Vou no banheiro. Tomo meu banho, meus filhos. Só digo pra vocês. Eu tomo banho, mas não lavo os pés. É, não lavo os pés porque eu não aguento baixar. Graças a Deus eu ainda faço minha comidinha. Se a minha filha chega, sai e demora. Quando ela chega eu já fiz o arrozinho, temperei o feijão. Dá um tempinho, eu vou ali e faço mais um tapetinho. E só não estou andando bastante e andando assim sozinha para fazer caminhada por causa da minha vista. E olha vocês aí, está só o vulto. Eu queria demais fazer um exame num médico especialista para ver o que é que ele... Passava um óculos para mim descansar, ver o que é que eu ia fazer. Mas a situação é essa aí. Vai ter que aguentar na hora que Deus quiser. Para mim, foi uma boa família que eu tive. Até hoje, né, tenho. E tudo, e... Todo mundo hoje em dia está empregado, ganhando seu dinheiro, não precisa mais estar... Dependendo de mim, nem nada, mas... Graças a Deus a gente vence tudo. Né? Tá bom. Tá. É, vamos fazer um feito. Ai meu Deus. Reis, eu conheço a folhinha de reis dentro do meu nó, dentro do meu Ceará. Quando ele chegava na casa de meu pai, eles cantavam desse jeito. Seu Bernardino é um homem de valor. Tem dinheiro e tem primor. De momento a levantou. De momento a levantou. Casa nova de amazém. A casa dele se parece com uma galça. Tudo que se caça, acha. Tudo. Tudo que se caça, acha. Tudo. A casa dele tem. Que era a folhinha de reis. E já veio na minha casa. E se eu não veio, eu senti falta, viu? Senti falta. Eu gosto muito. Desde eu pequena que eu acompanhei essas folhinhas de reis. Eu pedi a Deus que daqui a um ano eu esteja viva para nós receber ela aqui na minha casa de novo. Dona Raimunda, por que que a senhora não veio ficar aqui mais nós? Depois a senhora ia para lá. Era para estar aqui mais eu. É o serviço de casa. É roupa para lavar. É serviço de casa para arrumar. Organizar. Seu Bernardino é um homem de valor. Tem dinheiro e tem primor. De momento a levantou. De momento a levantou. Casa nova de amazém. A casa dele se parece com uma galça. Tudo que se caça, acha. Tudo que se caça, acha. Tudo lá a casa dele tem. Era a Solida de Reis e já veio na minha casa. E se eu não veio, eu senti falta, viu?